Olá, turminha! Hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. A história de hoje é Assim Assado, da autora Eva Furnari. Era uma vez um bicho esbranquiçado. Se tomasse sol, ficava assim, assado. Era uma vez uma estranha cozinheira. Fazia biscoitos crocantes, com gosto de prateleira. Era uma vez um time da pesada. Jogava futebol com uma bola quadrada. Era uma vez um gato diferente. Comia refrigerante e tomava cachorro quente. Era uma vez uma menina aventureira. Voava no sofá e navegava na banheira. Era uma vez um espelho encantado. Quem usasse demais estragava o penteado. Era uma vez uma velha coroca. Carregava o gato na bolsa. Conversava com a minhoca. Fez um sapo cabeludo. Para ver a namorada, punha roupa de veludo. Era uma vez um médico aprendiz. Se operava a paciente, aumentava-lhe o nariz. Era uma vez um gato nanico. Se pulava a janela, caía no perico. Uma vez uma conversa fiada. Onde se... A chuva é seca. E a poeira é molhada. Era uma vez um faxineiro moderno. Lavava a calculadora. Dava banho no caderno. Era uma vez um homem pirado. Na falta do chapéu, usava um telhado. Era uma vez um amigo do meu vizinho. O seu nariz parecia aeroporto de passarinho. Turminha, espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Vocês não observaram que na história de hoje tinha algo de diferente? Isso mesmo. A história de hoje tinha rimas. Então, nós conhecemos na contação de história, história com rimas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.